Let's go Em muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei Em coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer E espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais o que eu perco ou vou É, eu não vou mais me importar Qualquer coisa faça sua ideia mudar A gente ainda pode se entender Em muitas vezes eu pensei tentar falar o que eu nem sei De coisas que eu já quis saber Eu nem te avisei Daquela vez perguntei, você não soube nem esconder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que eu tinha feito Pra ver o que a gente vai fazer Mas de sempre eu não soube nem esconder Mas de sempre eu e vou estar Obrigado!